Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo. Neste curto vídeo aqui que eu vou estar falando para você a respeito de um TV Box sem mensalidade. Esse aí, gente, com certeza é um dos melhores TV Box que está tendo hoje em dia no mercado, com certeza. Se você está buscando por um TV Box do qual você vai estar tendo canais, filmes e séries e não vai precisar estar se preocupando com mensalidades, eu peço a você que permaneça comigo neste curto vídeo aqui, porque através desse vídeo eu vou estar te passando aqui algumas informações extremamente importantes a respeito desse aparelhinho da TVL TV Box, que é um TV Box sem mensalidade. Como você pode ver, eu tenho esse TV Box aqui na minha casa e quero estar te apresentando ele e falar para você o porquê que eu fiz o pedido desse aparelho aqui e não de alguns outros modelos de TV Box que existem aí no mercado, tá bom? E também quero estar te passando aqui um comunicado, uma alerta de como que você pode estar identificando se você está ou não adquirindo este aparelho aqui original, porque infelizmente, devido ao grande sucesso que está tendo esse aparelhinho da TVL TV Box, está tendo sim sites clonados aí no mercado, tá? E para que você possa evitar de estar caindo em algum tipo de golpe, vou estar compartilhando aqui com você, né? Falando para você como que você pode identificar isso aí antes de concluir o seu pedido, tá bom? Bom, para poder falar para você a respeito de TV Box sem mensalidade, qual que é o melhor TV Box que está tendo hoje em dia no mercado? Olha, na minha opinião, depois que eu adquiri esse aparelho aqui e estou testando ele há mais de 5 meses, é um aparelhinho da TVL TV Box. Sabe por causa de quê? Porque esse aparelho aqui eu tive uma entrega garantida, tá? Na minha casa. Se esse aparelho não fosse entregue para mim, eles me reembolsariam 100% do valor da compra, porque eles têm uma empresa terceirizada prestando esse tipo de serviço, garantindo essa entrega na sua casa, tá? Sendo que tem diversas outras garantias também que eu vou estar te falando aqui ao decorrer desse vídeo. Com esse aparelhinho aqui da TVL TV Box, eu tenho mais de 4 mil canais, que são canais entre canais abertos e também canais fechados, tá? Os canais abertos, programação regional completa, canais fechados, todos os canais de filmes, de séries, de documentários, de canais esportivos, está tudo lá dentro disponível. Filmes e séries, lançamentos sempre são adicionados sem nenhum custo adicional, são mais de 27 mil filmes e séries. Todos os aplicativos de filmes e séries estão inclusos aqui dentro desse aparelhinho da TVL TV Box, tá? Sendo que nesse aplicativo também contém novelas, novelas antigas e também recentes, que nem vou estar te mostrando aqui neste curto vídeo. Só que lógico, gente, para você ter acesso a todos esses conteúdos, você tem que estar adquirindo o aparelho original da TVL TV Box, portanto vou até compartilhar aqui com você o site que eu fiz o pedido do meu aparelho, chegou para mim certinho, sem nenhum tipo de problema. Vou estar deixando o link na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Dentro do site você vai conseguir ver que tem mais explicações referentes ao aparelho da TVL TV Box, também tem vídeo de depoimentos, tá? Para que você possa entender um pouco mais a respeito desse aparelhinho aqui. Mas eu vou estar falando aquilo aqui para você também, né? Ao decorrer deste vídeo. Esse aparelho aqui, gente, da TVL TV Box, é um aparelho que você vai estar adquirindo ele e não vai precisar estar se preocupando com mensalidades. É um aparelho que você vai estar tendo a garantia da empresa prestadora de serviço, portanto que essa empresa que garante a entrega desse aparelho para você é a mesma empresa que te mostra que você está dentro de um site oficial. Vamos lá. Quando você acessar o site da TVL TV Box e for para a parte onde você vai estar escolhendo os kits, né? Tem um kit com um aparelho, com dois e com três aparelhos. Você escolhendo ali o seu kit, quantos aparelhos que você vai estar querendo, você vai para uma parte onde você vai estar colocando o seu nome, o seu e-mail e o seu endereço para poder estar sendo enviado diretamente para a sua casa, né? E nessa parte, antes de você estar concluindo o pedido, é que você vai conseguir identificar o nome dessa empresa terceirizada. Tem que ter o nome dessa empresa terceirizada. Tendo o nome dessa empresa, você está realmente dentro de um site oficial e adquirindo o aparelho original. Essa empresa, quando você faz o pedido do aparelho, o dinheiro vai para essa empresa. Somente depois que você recebe o aparelho na sua casa e que termina o período de garantia incondicional de sete dias, é que o dinheiro é pego e passado para os fabricantes do aparelho da TVL TV Box. Ou seja, dentro do site oficial que estou compartilhando aqui com você, você faz uma compra segura com os dados totalmente protegidos. Não corre risco nenhum de estar caindo em nenhum tipo de golpe. E só te alertando aqui, você adquirindo de dois a três aparelhos, sai um valor bem mais excessivo. Então, vale muito a pena mesmo você adquirir mais de um aparelho da TVL TV Box. Além dessa garantia dessa empresa prestadora de serviço, você tem uma garantia contra defeito de fabricação de três meses e uma garantia incondicional. Essa garantia incondicional que eu te falei aqui é a garantia que você vai estar tendo depois que o aparelho chega na sua casa. Você testa ele durante esses sete dias. Se você não gostar, é só entrar em contato com o pessoal do suporte técnico e eles vão estar te auxiliando da melhor forma possível para estar te reembolsando 100% do valor da compra. Então, pode ficar despreocupado a respeito disso aí. Outra coisa bem importante falar para você é que o aparelho também é enviado de uma forma totalmente gratuita para você. Você não paga pelo frete, tá? O envio é grátis, ele chega de 5 a 10 dias úteis para você, sendo que 7 a 15 dias úteis é entregue na região do Norte e Nordeste. O código de rastreio é enviado dentro de até 3 dias úteis lá no seu e-mail ou no seu WhatsApp, tá bom? Eles enviam nesses dois formatos aí para você, tá? Então, pode ficar tranquilo porque você também vai conseguir estar acompanhando a entrega do seu aparelhinho aí da TVL TV Box. Esse aparelho aqui, gente, é um aparelho homologado, tá bom? Pode ficar despreocupado a respeito disso aí. Portanto, que é um aparelho que funciona em qualquer televisão, seja ela em Smart TV ou não. A transmissão é via cabo HDMI e até mesmo em TV de tubo. Aqui na parte de trás tem uma conexão chamada AV. Você compra o adaptador e ele vai estar transmitindo a imagem com a sua televisão de tubo também perfeitamente, sem nenhum tipo de problema. Sendo que com esse aparelho você faz uma economia enorme, né? Você não vai precisar de comprar antena, pagar instalador, pagar apontamento porque ele não precisa de antena. Ele funciona via internet, tanto por cabo de rede RJ45 como também via Wi-Fi. O Wi-Fi aqui, ó, é o tanto 2.4 como 5G. Ele vai estar funcionando perfeitamente, tá? É um aparelho que tem um excelente desempenho, tá bom? Entrega qualidade de imagem em SD, HD, Full HD e também 4K. Então na parte de canais ali você sempre tem de 3 a 4 opções do mesmo canal com qualidades de imagem diferentes. É realmente um aparelho muito completo e tá sim valendo muito a pena. Além de todas essas garantias, você ainda tem uma garantia que é do suporte técnico via WhatsApp, né? O atendimento via WhatsApp aí que é o atendimento humanizado. Essa launcher aqui, gente, ela já vem instalada e pronto pra uso, tá? Você não precisa instalar nada, você não precisa baixar nada quando esse aparelho chegar aqui na sua casa, tá bom? Então pode ficar tranquilo a respeito disso aí. As atualizações aqui são completamente automáticas. Esse aplicativo aqui, ó, é o aplicativo principal deles de sistema P2P. É um aplicativo sem vencimento, sem limite. Esse tipo de sistema hoje em dia não é enviado em qualquer aparelho, entendeu? Então esse aparelho aqui é um aparelho totalmente diferenciado no mercado. Sendo que tem o aplicativo da Cine, que é de filmes e séries. E o aplicativo da Cine, pra você ter uma noção, em muitos aparelhos de TV Box no mercado, é enviado de uma forma paga. E aqui, no aparelhinho da TVL TV Box, ele tá sendo enviado em forma de brinde. Então você tem que correr e garantir logo o seu aparelho, porque eu não sei por quanto tempo que eles vão estar enviando esse aplicativo aqui da Cine. E também tem o aplicativo da TVL Backup. O aplicativo da TVL Backup é de canais, filmes e séries. E agora eles estão utilizando um sistema aqui inovador no Brasil, que é um sistema de OTT. Então é um sistema também sem queda, sem risco de bloqueio aí, tá bom? Então esse aparelho aqui, gente, é um aparelho de sistema P2P, P2P, que é o aplicativo principal deles aqui, que é Sem Vencimento, Sem Limite, que nem eu vou estar te mostrando aqui. Eu vou só mostrar pra você aqui as grades, tá? Eu não vou acessar os canais, os filmes e as séries, pra não ter problema aqui no YouTube, ok? Beleza? Chegando nessa parte aqui, aproximar aqui a câmera, só pra você ter uma noção, Vencimento, Sem Limite e o único sistema P2P ilimitado. Ou seja, realmente você tá de um aparelho que tá cumprindo aqui o que tá falando, tá? Aí nessa parte aqui, eu contei aqui os filmes e séries, e aqui os canais. Vou estar mostrando aqui pra você as grades. Olha só isso aqui, ó. Olha o tanto de conteúdo. Vou estar tampando as capas também, tá? Pra não ter problema aqui. Comédia, drama, faroeste, ficção, guerra, marvel, terror, romance, e assim vai por diante. Grade completa. Com esse aparelhinho aqui, gente, você não vai precisar de estar baixando nenhum aplicativo, tá bom? Instalando nenhum aplicativo. Por quê? Todas as empresas estão inclusas aqui dentro aqui, como você pode notar aqui agora. Sendo que aqui é um dos aplicativos. Esse aqui tem vários outros aplicativos aqui dentro ainda. E como você pode ver, esse aqui foi a parte das séries. Vamos aqui na parte dos canais, né? Meus favoritos, playback, todos os canais de AZ, tem canais 4K, canais de lutas, e os canais TV aberta, né? Aqui, ó, são pastas, tá bom? Onde abre os canais aqui na parte lateral, tá? Então todos os canais regionais estão inclusos aqui dentro. Canais esportivos aqui, como você já pode notar. Canais de filmes, de séries, documentários, variedades, notícias, e assim vai por diante. Não tem como eu ficar clicando aqui no canal por canal, né? Porque senão, uma, o YouTube vai bloquear, e outra, nós vamos ficar aqui muito tempo mesmo. Porque como você pode reparar, contém muito conteúdo aqui dentro aqui. Sendo que os canais adultos, os filmes adultos são bloqueados, minha senha vai aqui na caixinha pra você estar desbloqueando aí, tá bom? Aqui também contém os canais de reality show, onde passa o BBB, agora tá aparecendo a grande conquista. E também passa aqui os canais estrangeiros, que são os canais de Portugal aqui, como tem aqueles canais lá, né? Da Eleven Sports, que é de futebol e tudo mais, tá? Canais de música aqui também. Vamos sair aqui, e você sai de forma rápida aqui o aplicativo da Cine, só pra poder estar te mostrando também como que é a grade dele aqui. É um aparelho realmente muito completo. Quando você chega na Cine, vai abrir aqui uma grade mostrando os filmes aqui na parte superior, e também as séries aqui na parte de baixo. E aqui você tem acesso à grade, ó, de filmes e séries. Aí é só clicar aqui, ó, e vai abrir a grade aqui pra você separar. Aqui, como você pode notar, ó, tá aqui os filmes, entendeu? Olha só o tanto de conteúdo que tem aqui disponível pra você. Eu não vou ficar clicando aqui, gente, porque senão aqui tem muito conteúdo mesmo, entendeu? O aplicativo Cine é um aplicativo muito completo mesmo, então vale muito, mas muito a pena, tá bom? Olha só isso aqui, tem bastante coisa mesmo. Então vamos vir aqui na parte das séries. E aqui nas séries aqui, ó, todas as empresas aqui, novamente disponível pra você, como você pode reparar. É um conteúdo muito completo, muito amplo mesmo. Ah, e aqui no aplicativo da Cine ainda contém a parte de novelas também, tá bom? Tanto novelas aqui do Brasil, como novelas mexicanas e também as turcas. Vou até te mostrar aqui, ó. Aqui, ó, conteúdo de novelas, entendeu? Aqui embaixo, novelas mexicanas e as novelas turcas ali, como você pode reparar. Então, é um aparelho, assim, muito completo mesmo. Além aqui do aplicativo da Cine, também tem um aplicativo aqui, ó, da OTT, né? Que é esse aplicativo aqui da TVL Backup aqui, ó. O OTT, vou acessar aqui junto com você, ó. Só pra você ter uma noção. Tô tampando aqui as capas, aqui contém os canais, aqui os filmes e aqui as séries. Vou acessar aqui os canais. E aqui você vai notar que também tem uma grade bem extensa, bem completinha aqui pra você. Aí é só você tá clicando aqui, vai tá abrindo os canais aqui na parte lateral, tá? Também tem aqui os canais aqui 4K, também disponíveis pra você. mais canais 24 horas, adultos e Portugal também. Vindo aqui na parte dos filmes, aqui nos filmes, como você vai poder notar, tem lançamento de 2023, 2022, 2021. E aqui você vai conseguir pegar as grades separadas aqui também. Nessa parte aqui, ó, contém essas grades aqui de pegadinhas, gameplay, vídeos engraçados, entendeu? Então tem conteúdos diferentes aqui também. E também tem aqui os filmes de coletâneas, né? E também os filmes 4K aqui disponíveis. Vindo aqui na parte de séries, aqui nas séries, como você pode notar, todas as empresas estão disponíveis aqui dentro, pra você. Ou seja, é um aparelho realmente muito completo e vale sim muito a pena você tá adquirindo um aparelhinho da TV e TV Box. Olha só isso aqui, ó. Séries de novelas também aqui disponíveis pra você novamente aqui dentro. Beleza? Vamos tá saindo aqui. Ou seja, realmente é um aparelho muito completo. É um TV Box sem mensalidade. Pra mim, é um dos melhores TV Box que tá tendo hoje em dia no mercado, com certeza. Se você tratar de um TV Box que tem garantia, que tem suporte, suporte humanizado, entendeu? Um aparelho com sistema P2P, que é um aplicativo sem vencimento, sem limite. E um aparelho com sistema OTT, que é um sistema inovador que tá tendo aqui no Brasil. É um sistema também que não tem risco de queda, nem risco de bloqueio, tá? Sendo que esse aparelho aqui, gente, é um aparelho também de sistema Android. O Android dele é o 11. Você também tem acesso à Play Store, tá? Você pode vir aqui em aplicativos. E aqui em aplicativos, você tem acesso aqui, ó, Play Store nessa parte aqui. E também tem acesso ao YouTube, tá bom? Pra você estar assistindo os conteúdos. O pessoal sempre gosta muito de estar assistindo o YouTube também. Então você consegue também estar tendo acesso a esses conteúdos, tá? O aparelho realmente é um aparelho muito bom. Tá valendo sim muito a pena. Você tá adquirindo o aparelhinho da TVL TV Box, tá bom? Caso você tenha algum tipo de dúvida, pode deixar aqui embaixo, aqui nos comentários, que eu vou estar te respondendo. Mas já te adianto aqui, que é um aparelho que eu tô testando há cinco meses. Tá funcionando sem travamento nenhum, sem bloqueio. Tá tendo um excelente desempenho na parte de canais, de filmes e de séries. Principalmente na hora dos jogos, não tá tendo delay em praticamente nenhum, tá? Então realmente é um aparelho muito bom. Tá tendo uma excelente funcionalidade. Quando precisa do atendimento, é um atendimento humanizado e um atendimento que realmente faz o serviço, né? Te ajuda de forma bem rápida mesmo. Caso você tenha algum tipo de dúvida, pode deixar aqui embaixo, aqui nos comentários, que eu vou estar te respondendo. Ou então acesse o site oficial, né? Da TVL TV Box, que eu estou compartilhando aqui com você. O link tá na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Dentro do site contém mais explicações referentes ao aparelhinho da TVL TV Box e também, né? Depoimentos a respeito do aparelho, tá? E no mais, né? Eu peço a você que deixe aquele like e se inscreva aqui no canal e que compartilhe esse vídeo aqui com o seu amigo, com a sua amiga que está buscando para um aparelho de TV Box aí, né? Que tenha canais, filmes e séries. Que eu tenho certeza que o aparelhinho da TVL TV Box vai atender totalmente às suas expectativas e a do seu amigo e da sua amiga também. E por se tratar de um TV Box sem mensalidade. Para mim, é um dos melhores TV Box que está tendo hoje em dia no mercado, com certeza, tá bom? Então, um forte abraço. Falou, tchau!